Oi pessoal, tudo bem? Rafael Santos aqui e nesse vídeo você vai saber quais são os 6 melhores aplicativos para receber pagamentos sem ter que ter máquina de cartão. Muito bom isso, né? Vamos para o vídeo. Antes de mais nada, dois recados para você. Se ao longo desse vídeo você ficar com alguma dúvida que não ficar claro para você, o meu contato pessoal de WhatsApp está à sua disposição. Nesse código QR, no rodapé do vídeo e também na descrição. Segundo, tem link aqui na descrição do vídeo de todas as contas digitais que eu vou mencionar aqui, tá? Mas é importante você acompanhar o vídeo porque eu não só vou falar para você sobre os aplicativos que você pode utilizar, como também quais tem as menores taxas. Caso você não conheça o recurso TEP, você utiliza apenas o teu celular para receber pagamentos dos seus clientes de débito ou crédito, entendeu? E é importante também que você saiba que o teu telefone precisa ter Android 9 ou superior para você poder habilitar o recurso do teu telefone para poder receber os pagamentos. Todas as 6 contas digitais que eu vou mencionar aqui para você, eu já tenho o vídeo gravado de forma individual de cada uma delas, te mostrando tudo. As taxas, como é que faz para vender, como é que faz para habilitar, quais bandeiras aceitam, todos os detalhes. Esse vídeo aqui é mais para você entender quais são as 6 melhores. Portanto, se você quiser assistir todos os detalhes ou de alguma delas, estarão aqui no card e também na descrição para você ter acesso de forma detalhada, caso você queira, tá bom? Eu vou começar com o NUTEP. NUTEP é o recurso que o Nubank disponibilizou para as contas PJ. Somente o Nubank faz essa distinção de ter que ter uma conta CNPJ para poder receber pagamentos. Então, o NUTEP, ou melhor dizendo, TeptoPay, é o nome que o Nubank deu para a ferramenta. No Nubank, as taxas são essas que você está vendo agora. O débito, a taxa de 1,79%, o crédito à vista 3,59% e o parcelado em 12, 12,79%. É importante refrisar que somente com o Nubank você precisa ter uma conta CNPJ para poder habilitar o recurso NUTEP. E tem mais um detalhe, o cartão do seu cliente precisa ter também um sensor de aproximação. É por isso que eu sempre gosto de dizer, cara, que essa ferramenta Tep, ela é um complemento para você receber pagamentos. Não dá para ficar refém só dela, porque em tese ela oferece poucas opções ainda, né? O celular precisa ter Android 9 ou superior, o cartão do teu cliente precisa ter o sensor de aproximação, senão não dá para processar a venda, entendeu? É por isso que lá no final do vídeo eu vou te falar um pouco mais sobre as máquinas de cartões apresentadas pelas empresas. Olha, o Nubank é a única empresa que disponibilizou o recurso de aproximação, ou seja, o NUTEP, mesmo sem o Nubank ter máquina de cartão. Então, todas as outras empresas que eu vou mencionar aqui, além de você utilizar a conta digital para receber pagamentos, você ainda tem a possibilidade de comprar máquina de cartão, caso você queira, tá? Em quinto lugar, a gente tem o SAMAP TEP. Com a SAMAP, caso você não conheça, você pode utilizar tanto o teu CPF quanto o teu CNPJ para abrir a conta digital na SAMAP e poder utilizar o recurso SAMAP TEP. É como eu te disse, todos os vídeos de forma individual estarão aqui no card para você acessar, incluindo o da SAMAP, no qual eu mostro como é que você faz para fazer a venda, as taxas, as bandeiras e todos os detalhes completos para você. Esse vídeo aqui é só para você entender as taxas, tá bom? Então, com o SAMAP TEP, você pode aceitar as bandeiras Visa, Mastercard e também Elo. E com a SAMAP, você tem dois padrões de taxas. Para quem é usuário da SAMAP há mais tempo, sabe que antigamente a SAMAP tinha taxas um pouco alta em relação ao que tem hoje. Hoje ficou muito mais em conta. Portanto, funciona assim. Se você não tem nenhuma máquina de cartão da SAMAP vinculada na sua conta SAMAP, e você passar a utilizar o recurso SAMAP TEP, vai ser aplicado para você as taxas antigas da SAMAP. 1,99% no débito, 4,99% no crédito à vista e 22,59% no parcelado em 12%. Mas, se você tem alguma maquininha vinculada na sua conta da SAMAP e quiser utilizar o SAMAP TEP, aí vai ser aplicado para você as taxas que você já paga na sua maquininha. No caso, as máquinas mais novas da SAMAP, como SAMAP Solo e também Solo Printer, as taxas são bem mais reduzidas. O débito fica por 1,35%, o crédito à vista 3,10% e o parcelado em 12%, 12,90%. Então, a SAMAP tem esses dois modelos de taxas. O modelo antigo, para quem não tem nenhuma máquina vinculada, e o modelo atualizado para quem comprou alguma máquina na SAMAP. Em quarto lugar, a gente tem o TEP-ON PagBank, que funciona basicamente no mesmo padrão da SAMAP. Com o PagBank, você tem quatro modelos de taxas. O MAX, o Vista, o parcelado e também o básico. Funciona assim. Se você comprou uma máquina de cartão no PagBank, vai ser aplicado para você as taxas que você já paga na maquininha. Agora, se você não comprou nenhuma máquina no PagBank e só vai utilizar o recurso ON, que é para poder receber pagamentos, aí vai ser aplicado as taxas do plano básico para você. Portanto, 1,99% no débito, 4,99% no crédito à vista e 22,59% também no parcelado em 12%. Eu falo também porque são as mesmas taxas da SAMAP, como você deve ter percebido aqui. Mas é aquele padrão. Comprou a maquininha ou já tem alguma maquininha vinculada na sua conta, vai ser aplicado para você as taxas que você já paga na maquininha. Agora, você está vendo na tela os quatro modelos de taxas do PagBank, tá? Só para você poder entender qual que é qual e saber qual modelo de taxas que você está utilizando aí com a sua máquina PagBank, caso você a tenha, beleza? E com o PagBank, você pode utilizar tanto o teu CPF quanto também o teu CNPJ para utilizar o recurso TAP-ON. Não tem nenhum problema. Em terceiro lugar, a gente tem o Point TAP, que é um recurso que o Mercado Pago está disponibilizando. E as taxas são essas que eu vou te mostrar na tela, perceba. Débito 1.39, crédito à vista 3.29 e o parcelado em 12, 13.49. Todos os recebimentos de todos os TAP que eu estou falando aqui, seja no TAP, Samap TAP, TAP-ON PagBank, Point TAP e os demais que eu vou falar, você recebe o saldo da venda com um dia útil. É importante que você saiba isso, tá? Então, seja vender no sábado, recebe na segunda. Vender na segunda, recebe na terça e por aí vai. Inicialmente, todas as empresas que eu estou mencionando aqui só aceitam as bandeiras Visa, Mastercard e também Elo, ok? Agora vamos para o segundo lugar, que já está começando a chegar perto da cereja do bolo. Olha, em segundo lugar, a gente tem o Infinity TAP. Com o Infinity TAP, você pode utilizar o teu CPF ou o teu CNPJ para utilizar o recurso Infinity TAP. Com o Mercado Pago também, CPF ou CNPJ, com o PagBank, CPF ou CNPJ, com a Samap, CPF ou CNPJ. É só com o Nubank que é apenas para CNPJ. Quais são as taxas do Infinity TAP, Rafael? Taxas na tela, vamos lá. Olha só, débito 1.38, crédito à vista 3.16 e o parcelado em 12, 12.41. Sabe o que é o mais legal do recurso TAP da Infinity Pay? É que é aplicado as mesmas taxas da máquina de cartão Infinity BlackSmart. Ou seja, a pessoa que compra a máquina de cartão, geralmente ela paga R$200 ou até muito mais, dependendo do momento que ela for comprar. No momento que eu gravo esse vídeo para você, a Infinity Pay está com desconto na máquina de cartão, que eu vou te falar mais daqui a pouquinho, tá? Mas só para você entender, o Infinity TAP você tem as mesmas taxas que é aplicado nas máquinas de cartões. Portanto, um ponto muito benéfico para utilizar o Infinity TAP. Mas como eu te falei, todos os recursos TAP que eu estou falando aqui, você precisa encarar ele como um complemento, cara, não como ferramenta principal. Porque se o teu cliente tem um cartão que não tem sensor de aproximação, você não consegue receber. Se o teu celular não tem sensor de aproximação, você também não consegue receber pagamentos. Ou seja, nem habilitar a função você consegue, caso você não tenha Android 9 ou superior. E das empresas que eu estou citando aqui para você, apenas a Infinity Pay aceita o sistema operacional iOS, ou seja, o sistema Apple. E todas as outras aceitam apenas o sistema Android, que é muito mais popular do que o iOS, né? Mas a Infinity Pay larga na frente nesse ponto. Portanto, com a Infinity Pay, você pode utilizar tanto o teu telefone da Apple, como também o teu telefone Android de qualquer marca que você utiliza. Desde que seja Android 9 ou superior no Android, e no iOS, desde que seja o iPhone X ou superior. Mas em primeiro lugar, a gente tem o TAP Tom, que é da empresa Tom, que é do grupo Stoney, que provavelmente você já deve ter ouvido falar ou conhecido. A Tom foi a primeira empresa do segmento a inaugurar a categoria TAP aqui no Brasil. Tanto é que eu noticiei aqui no canal, e isso já faz um bom tempo, não é? Mais de um ano já, com certeza. Portanto, a Tom largou na frente desse ponto. E também a Tom tem as menores taxas para você receber com o TAP Tom. Olha só as taxas que eu estou te falando, confira. Débito 0,89, crédito à vista 3,15 e o parcelado em 12, 13,75. Aí as pessoas vão dizer, pô, Rafael, mas o parcelado em 12, a Infinity TAP está melhor do que o TAP Tom. É verdade. Mas tanto no débito quanto no crédito à vista, o TAP Tom ganha da Infinity Pay. E é por isso que, numericamente, o TAP Tom fica em primeiro lugar. A vantagem é como você já sabe, você só precisa baixar a conta digital da Tom, ou da Infinity Pay, ou do Mercado Pago, ou do PagBank, ou ainda da SumUp com CPF ou CNPJ em qualquer uma dessas contas que você queira. Agora, no Nubank, como você bem sabe, é apenas para CNPJ. Sabe o que eu penso, cara? Que esse recurso TAP, ele vai passar a ser muito explorado em 2024. Porque, em tese, ele está começando agora, em 2023. Agora que as pessoas estão entendendo mais a respeito, estão usando mais. Portanto, eu penso que a popularidade mesmo vai vir em 2024 em diante. Mas é importante que você já esteja sabendo, para poder desfrutar do TAP Tom, da Tom, ou da Infinity Pay, qual você se identificar mais. Mas você já sabe que, numericamente, as menores taxas é com o TAP Tom. E aquela reflexão que eu fiz com você no começo, sobre o recurso TAP ser apenas um complemento, ele se dá por dois motivos. Se você não tem um telefone com sistema operacional Android 9 ou superior, e for comprar um telefone só para receber pagamentos nessa modalidade, eu já penso que não vale a pena. Você sabe por quê? Hoje, um telefone usado que tenha NFC, ele custa, em média, 500 reais. Um telefone novo custa mais de mil reais. Com sensor de aproximação, eu estou dizendo, entendeu? Aí fica até o critério. Se você quiser mudar de telefone apenas para poder aceitar o NFC, você pode, caso o teu ainda não tenha essa função. Agora, eu penso que se for apenas por conta do NFC, cara, não vale a pena. Sabe por quê? Geralmente, os modelos de entrada custam, em média, 100 reais. Os modelos mais completos chegam a custar até 400 reais. Ou seja, nenhuma máquina de cartão custa mais de 500 reais, que é o que você vai pagar para trocar de telefone. Porque na maquininha, eu vou citar aqui o exemplo da Tom T3 Smart, ela está custando hoje 400 reais, e tem link para compra aqui na descrição com baita desconto para você. Mas eu vou pegar aqui a referência da Tom só para você entender o raciocínio. Então, a Tom T3 Smart aceita cartões com sensor de aproximação, com tarja magnética e também cartões com chip. Além de ela vir com chip de internet na maquininha. Ou seja, ela vem com chip 4G, que você nunca vai precisar fazer recarga. Ele sempre é mantido pela própria Tom, entendeu? E a máquina Tom T3 Smart ainda aceita também conexão pelo Wi-Fi. E além disso, ela vem com vários acessórios. Adesivo com as bandeiras de cartões que aceita, manuais de instruções, cabo de carregamento, plugue de tomada e garantia vitalícia na Tom. Ou seja, a qualquer momento que a máquina der algum problema, você pode solicitar troca sem nenhum custo adicional. É por isso que eu falo que da grande maioria das vezes, ao invés de fazer um upgrade de telefone, vale a pena você comprar a máquina de cartão, caso o teu interesse seja apenas receber pagamentos. Repito, se você quiser um telefone melhor, cara, vale a pena você fazer um upgrade para um telefone que tenha um sensor de aproximação para você poder desfrutar do recurso TEP das contas digitais. Bom, basicamente essas são as principais informações. Repito, tem link aqui no card para você acessar cada conta digital para você entender os detalhes do recurso TEP, do Samap TEP, do Point TEP, do TEP1 PagBank, do Infinite TEP, do Nut TEP ou ainda do TEPTOM. Se você tem alguma dúvida pontual que você queria ter ouvido nesse vídeo e não ouviu, eu peço que você deixe o teu comentário ou me chame pelo meu WhatsApp que eu faço questão de esclarecer para você. Bom, nesse vídeo é isso. Se você não é inscrito no nosso canal, olha, a sua inscrição aqui é muito bem-vinda e te deixa muito bem informado, tá? Porque se você está acompanhando o vídeo até agora, é sinal que essas informações foram úteis para você. E aqui no canal a gente tem essa premissa de sempre trazer vídeos relacionados às contas digitais e também às máquinas de cartões e todos os seus arranjos de pagamento. Nesse vídeo é isso. Um abraço para você. Eu espero muito poder te ver no próximo vídeo, tá? Até lá.